Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pensa a bola aí, traça a bola pela perna aí Entra a mão por dentro da perna Mete a mão esquerda por dentro da perna Ele vai agarrar a perna Se me tocaço negra Deixa eu ganhar essa espirma em teu braço E até por na perna A mão esquerda por debaixo da perna dele A mão esquerda por debaixo da perna dele A mão esquerda Olha aquela braça Vamos ver A braça não é a barça A mão solta bem A minha barça não é a barça A minha barça não é a barça A minha barça não é a barça Não solta a perna desse Balança para a esquerda e volta para a direita Balança para a esquerda e volta para a direita Balança e sobe A minha barça não é a barça A minha barça não é a barça E esse é o sueldo, o final do dia que está passando em vez de si, e esse é o sueldo, o sueldo e o sueldo, o sueldo e o sueldo, o sueldo e o sueldo. É o sueldo. Aí, fica bem agora, senhor. Os nombrou. Barra cadeira, barra cadeira. Barra cadeira, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2. 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 7, 9, 10. 7, 10, 10. E esse o seu boulot? E o seu boulot? E o seu boulot? E o seu boulot? E o seu boulot? Agora, Júlio, vamos abrir essa guarda, Júlio. Arramando a chó. Vem lá na perda... Bata mais dois cinco pela minha. Meninas de desgrate, venina aí. Já está aberto, Cúlio. Cúlio, aspira um pouco mais. Aí, já está aberto, já está aberto. Postura, Júlio, sobe lá em cima. Não se mueve. Deixa eu ver aí, Júlio. Aí, agora vai abrir, tem que abrir agora. Tem que abrir, Júlio. Bota um pouquinho. Bota um pouquinho, Júlio. Balança um pouquinho, Júlio. Agarra na calça dele pra abrir a calça dele aí. Bota um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Todos por dentro. Aí, postura em cima, vai pra mão dos joelhos. Seguir baixo, ele vai pra cá. Cuida tu base, cuida tu base. Ele se vai cansar antes de... Cuida! Cuida! Cuida o cuello. Ele vai querer abrir e fechar os joelhos, Júlio. Só que está teando com isso. Quinta de cá, quinta de cá. Espárate o seu joelho. Tinha agora, ele vai querer fechar os joelhos. Segura! 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 Segura o seu joelho. Segura, executa. Se quer! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá.